e fala galera WP dicas tá na área com mais um vídeo aqui para vocês hoje vou trazer para vocês aqui mais um deck profile de Yu-Gi-Oh lembrando que é um deck for funer aqui a gente vai estar baseado aí na banlist lá da época do tag fosse é um deck aí também baseado com cartas que o Zen usa um deck for funer e ele também que tem 40 cartas vou mostrar para vocês aí como que ele funciona mais ou menos lembrando que não é um deck muito forte não muito apelão também nem muito fraco a gente fizemos o deck aí para tá rodando legal para tá se divertindo então galera vamos lá é o deck aqui vai ter três cópias de dragão cibernético vamos ter três aqui cópia do núcleo do dragão cibernético vamos ter três cópia do Drey também para vocês aí vou ter três cópia aqui do Zwei né acho que assim mesmo que se pronuncia vamos ter dois do Próton que é o primeiro dragão um cibernético um Cyber Vale a carta muito boa e dois rei do Pântano para fechar e os monstros esse deck aqui tem pouquinho monstros mas ele roda bem legal temos aqui três usinas de reparo cibernética é a carta coringa aí do baralho né três polimerização dois duplicação de máquina também a carta bem importante temos aqui enterro tolo algumas cartas aqui como a galera já conhece a gente não vai mostrar os efeitos com o deck rodando beleza o tufão místico moço que renasce fusão futura também a carta muito boa é poder do vínculo né o vínculo do poder também muito importante vou deixar separar aqui também para vocês buraco negro as espadas da luz reveladora lá na época do tag fosse também a gente tinha essas duas cartas aqui é são cartas banidas mas elas jogava lá como limitadas né tempestade pesada pote da ganância aqui temos a rede cibernética que é uma carta bem importante e às vezes a gente também recomenda utilizar duas temos aqui força do espelho tributo torrencial para dar segurada no oponente né temos aqui também rugido ameciador e chamado dos assombrados beleza galera então vamos lá algumas cartas aqui o pessoal já conhece e vamos já mostrar para vocês aí como função nosso deck temos aqui também as fusão né o dragão final cibernético três cópia recomendado aí e três do dragão gêmeos é futuramente a gente pode trazer para vocês aí esse mesmo daqui com mais mostros de fusão mas ele é baseado apenas nessas dois tipos de fusão aqui ok então vamos lá galera deixa eu puxar aqui um pouquinho o deck é baseado aqui com com quatro né dragão cibernético temos esses quatro aqui deixa eu puxar aqui ó temos quatro dragão cibernético e temos o próton o próton ele tá aqui praticamente para encher linguiça né ele também é muito importante para o deck o nome dele se torna dragão cibernético enquanto ele estiver no campo é como eu falei ele vai completar aí o as nossas invocações especiais né então vai estar só enchendo linguiça temos aqui também o rei do pântano um dos melhores moços matéria fusão né ele aqui ele pode ser substituído aí como qualquer dragão cibernético né para invocação aí de um moço fusão porém apenas um só que eu gosto de utilizar ele pelo efeito você descarta ele e puxa uma polarização lá do seu deck então muito top também ter ele no seu deck e o cyber vale também muito importante e o primeiro efeito dele aqui principalmente né ó quando esse card foi escolhido como algo de um ataque por um monstro oponente você pode banir esse card compra um card depois encerra a fase de batalha lembrando que é só se ele foi escolhido como um alvo tá galera é ele também comba muito com essa carta madírica já vou mostrar para vocês aí como que ela funciona então vamos lá o cyber dragão aqui né que é o principal ele tem o efeito dele aqui simples porém forte quando seu oponente controla o mostro você pode invocar ele por invocação especial da sua mão e ele tá no campo ali beleza vamos focar aqui nos três provavelmente aí um dos três principais o coração do deck é o núcleo é o nome de um nome dele já diz núcleo de dragão dragão cibernético ó quando ele foi invocado por invocação normal apenas normal tá adicione um card de magia armadilha com o nome saiba se seu oponente controlar um monstro você pode banir esse card do cemitério já outro efeito né se eu não tenho um chove que acho que eu não posso ter mostro né do seu deck se seu oponente controlar um monstro você pode banir esse card do seu cemitério invoque provocação especial o moço dragão cibernético do seu deck você só pode ativar este efeito dragão por turno somente uma vez no turno em questão o nome desse card se torna dragão cibernético no cemitério então esse efeito do cemitério vale para os três os três aqui vira dragão cibernético no cemitério e o núcleo de dragão cibernético se ele tá lá no cemitério você banir ele invoca provocação especial um cyber dragão lá no seu deck então importante você manter esses dragão cibernético lá no seu deck e o primeiro efeito dele você invocou normal você pode trazer uma dessas duas cartas aqui porque eu falei que você é bom ter duas a rede cibernético é uma carta muito importante então duas você consegue puxar com o núcleo o núcleo é bem fraco ataque tá galera só que o efeito dele é muito forte então você consegue trazer aqui a usina de reparo ó se dragão cibernético tá no cemitério você pode ativar um desses efeitos você tiver três ou mais dragão cibernético no cemitério você pode ativar os dois você só pode usar essa esse efeito dessa carta uma vez por turno vamos lá o segundo ali raramente você vai usar mas é muito importante também o primeiro adicione o monstro máquina de luz do seu deck é sua mão e o segundo escolha o monstro máquina de luz do seu cemitério e embaralha um deck muito boa só que acho que uma das cartas mais importantes aqui do deck é a rede da rede cibernética né você ativa ela claro que você tem que ter um dragão cibernético e você manda um dragão cibernético né não precisa um dragão cibernético você manda o monstro máquina com tributo luz que é esse tributo Zinho aqui e você banhe ele vamos ver aqui o efeito certinho ó e durante sua terceira fase de apoio você pode destruir esse card quando ele é ativado claro vamos lá uma vez por quando o turno estragão cibernético vai no campo você bane o moço máquina luz do seu deck e quando esse card foi enviado do campo para o cemitério envia colocação especial tanto dos seus moços máquinas banidos quando se possível e se isso acontecer você tem que destruir todas as máscaras e armadilhas né que você controla e os moços invocado por vocação especial por este efeito não pode ativar os seus efeitos e você também não pode conduzir sua fase de batalha ou seja o combo mais legal dessa carta se o oponente tirar no turno dele você vai trazer aí tantos dragões cibernéticos banidos né e os seus outros monstros eu falo dragão cibernético porque a maioria dos seus monstros são dragão cibernético o nome e você vai trazer todos eles inclusive até o cyber vale né caso você tenha usado o primeiro efeito dele e a questão é essa cara se você usar no seu turno você não vai poder atacar só que se o oponente destruir ela aí com um tufão místico né ou até mesmo com a tempestade pesada você vai conseguir aí fazer uma invocação fusão né bem mais rápido e aí que entra também o poder do vínculo e também o remover limites que a carta muito forte então essa carta aqui é uma das principais o deck então aconselha e caso você for fazer coloque em duas vamos agora para o efeito dos outros dragão cibernético aqui é vou mostrar primeiro o zuei o zuei galera ele no cemitério ele é considerado um dragão cibernético ele tem um efeito do ataque aqui bem top né quando ele ataque ele ganha 300 pontos de ataque e para ele virar dragão cibernético você tem que mostrar uma carta mágica da sua mão para o oponente então ele só vira dragão cibernético caso você ativa esse efeito mostrando uma carta mágica e se você não fazer isso você não consegue fazer invocação fusão com ele beleza até porque os dragão cibernético gêmeo e dragão cibernético final são listada aí tudo dragão cibernético então esse aqui só conta para fazer invocação da fusão se você ativar o efeito dele e lembrando o nome desse card se torna dragão cibernético quando tiver no cemitério é temos aqui agora o drey é muito forte talvez esse drey aqui ele seria bem mais interessante lá nas cartas x y z só que aqui a gente vai focar com ele só pelo simples fato dele se tornar dragão cibernético no cemitério e no campo vamos lá para o efeito quando eu puxar aqui melhor eu puxar aqui como tá dando para ver agora agora tá quando este card foi invocado por vocação normal apenas vocação normal tá galera você pode fazer com que todos os moços dragão cibernético você controla atualmente torna nível 5 que foi o nível que eu falei para vocês você não pode colocar mostro vocação especial durante o turno em que ativar este efeito exceto os moços do tipo máquina se este card for banido você pode escolher um dragão cibernético cibernético que você controla neste turno ele não pode ser destruído em batalha ou por efeitos de card o nome deste card se torna dragão cibernético quando ele tiver no cemitério como eu falei é o principal efeito dele né que para mim é um dos mais importantes que ele muda o nível só que para o deck aqui não a gente não vai estar utilizando esse efeito de mudar nível é outro combo aqui do nosso deck também muito forte temos aqui o núcleo de dragão cibernético e temos aqui ó a duplicação de máquinas vou pegar só uma só aqui ó duplicação de máquinas galera olha só o a descrição escolha um mostro tipo máquina que você controla com 500 ou menos de ataque invoque por vocação especial até dois monstros seu deck com o mesmo nome ou seja esse caso aqui o nosso campo vira com o nome dragão cibernético ou seja com essa carta aqui a gente consegue trazer dois dragão cibernético isso mesmo com o efeito do duplicação de máquina como ele vai se tornar dragão cibernético a gente consegue trazer os dois e apenas o dragão cibernético é como se diz né original vamos lá agora outras outra carta aqui que eu gosto muito cara só que que como é uma carta muito apelona a gente vai deixar aqui como uma lista da banlist limitada fusão futura essa carta teve várias erratas né é muita gente critica o efeito dela atualmente mas eu acho esse efeito aqui muito melhor e muito e menos apelativo também vamos lá durante sua primeira fase de apoio ou seja você colocou ela ela só vai ser ativada o seu porcê passou o turno para o parente será ativada só na volta vamos lá continuando aqui lendo após a sua primeira fase de apoio mostre o moço de fusão do seu deck adicional envia as matérias de fusão listada nele do seu deck principal para o cemitério e durante sua segunda fase depois da ativação desse card você invoca uma vocação especial aquele moço né que você tinha apresentado e temos aqui ó quando essa carta é destruída ou monstro ela tantos os dois né é mandado para o cemitério é essa carta aqui aqui galera ela tem aqui para o deck de cyber dragon tem um ponto bem fraco cara se você ativar ela beleza ativei e eu quero trazer aqui o dragão dragão gêmeo cibernético você vai ter que mandar os dois você vai mandar os dois você só consegue mandar o original e só vai ter mais um deck caso você ainda tenha passou isso aí se ela for destruída os seus dragões cibernéticos você não conseguir trazer aí vai quebrar um pouquinho a sua estratégia mas depende muito né da sua mão do jeito que vai estar vindo e o jogo vai seguindo claro que a gente não deve estar jogando com medo também devido a esse daí é o combo do dragão cibernético é praticamente este tá galera tinha várias cartas para a gente estar colocando só que como a gente faz o deck limitado apenas a 40 cartas ficaram muitas cartas fora temos aqui ó a três polimerização eu acho que duas é tirar deixar duas tirar uma para botar outra dessa aqui seria melhor né inclusive eu posso até fazendo isso aí e é uma dica que eu recomendo para vocês poder do vírgula acho que não precisa de outra né até porque a carta aí meio controversa né você coloca ela fica com a metade dos seus pontos de vida em vez de ter duas cópia dela eu aconselho você utilizar o seu combo com as duas né você tendo as duas aqui se seu oponente não tiver aí uma força do espelho ou um tributo torrencial um rugido ameaçador você consegue aí nocaute a ele tranquilo você usa aí né vamos supor que você usou o poder do vírgula para invocar aí o dragão final ele já tem quatro quatro mil pontos de ataque vai para oito mil e aí você usa remover limite 16 mil você dá uma pancada em um golpe só então galera vou finalizar o vídeo por aqui mas antes vamos mostrar para vocês aqui os efeitos né para quem não lembra esses são os únicos dragão cibernética e fusão que a gente tem a gente temos um deck por enquanto e aqui o principal né ele ataca causa dano perfurante na defesa do oponente e o dragão gêmeo duplo que é o dragão cibernético duplo né eu falo desse jeito mas aqui tá dragão gêmeo cibernético ele a o efeito dele que ele dá dois ataques então top demais esse deck curtir tá fazendo ele para vocês pode estar deixando aí também galera na descrição do vídeo é algum deck que vocês gostariam que a gente trouxesse lá da época do GX beleza é um deck fofão deck divertido dá para ganhar dá para perder mas o intuito desse vídeo aqui trazer os vídeos para vocês aí com cartas que dá para se divertir beleza gostaram desse vídeo deixa o like compartilham se inscrevam e até o próximo vídeo galera valeu tchau e fui